Estamos de volta para o segundo tempo dessa partida, Copa Sul 2022, Mulqui e Graúna. As duas equipes já se formando em campo para dar início em segundo tempo. Uma boa noite a todos vocês, seja bem-vindo. Autores ao árbitro. Início desse segundo tempo de Graúna, zero. Mulqui também zero. Siga o programa Leandro Gatti, você. Compartilhe com os amigos. Compartilhe nossa programação. Clique e compartilhe. Abitrade pegando pauta. Abraço, Luiz Otávio. Abraço a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Aí, equipe do Buquino no ataque. Bora, Renan. Linha de fundo. Um contra um. Tentável, jogado individual. Forta defesa do Graúna, que vem descendo, trabalhando a bola de pé em pé. Lançamento para frente. Buscava o ataque. A bola vai sobrando. Aí você vê toda a qualidade do atleta de Buquino. Perde a bola. Recupera a equipe do Graúna no ataque. Pressionou e ganhou. Agora a equipe do Graúna vem descendo com tudo para o ataque. Quero mandar um abraço aqui para o Adriano Soares. Aquele abraço, Adriano. Grande fotógrafo. Fotógrafo esportivo. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês de alegre. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal da comunidade de Itaoca Pedra. O time do Cruzeiro está na sem-final do Campeonato Sulino. Quero mandar um abraço para todo mundo de Buquino. Pessoal de Graúna, abraço a todos. Olha o Graúna no ataque. Quero mandar um abraço para o pessoal de Graúna. Marataíris. Marataíris. Aí a arbitrage pega a falta. Abraço ao Pelé. Abraço ao Pelé. Aí já ouviu. Já bate rápido a bola. Buquino no ataque. Olha a equipe do Buquino no ataque trabalhando a bola. Olha, Bolt invadiu a área. Bate travado. Bolt de novo. Defendeu o goleiro. Olha o Renan. Boa. Pode gritar. Pode chamar. Chama. Chama o caçador. Que a ferro está solta. Tem um ali jogado. Uma triangulação. Bolt invade a área. Bate travado. Logo depois Sobra pro Bolt No rebote do goleiro Renanzinho Abre o placar para a equipe do Muki E agora no placar tem Muki 1 Graúna 0 Aí corta a defesa do Muki Olha o Graúna pressionando no ataque Em busca do gol de empate aqui pro Graúna Muki abre o placar Nesse início de Segundo tempo Aí TV Renan Autor do gol Da equipe do Muki Quero mandar um abraço aqui Para Júlio A Demilson A todos vocês que estão chegando Aqui com a gente agora Olha a equipe do Graúna A cobra Falta agora para levantar Está boa na área Autor do ar Olha o levantamento Sai o Renan Olha o batalha do gol Quase, quase, quase A equipe do Graúna Empata o placar Sete minutos desse segundo tempo 1 a 0 A equipe do Muki Olha o Graúna no ataque Corta aí o Vitor A bola vai sobrando Olha a equipe do Graúna Vendecendo Buscando o ataque Aí na pressão A arbitragem está marcando Falta de ataque Porque o Abei A equipe do Marys A equipe do Muki A equipe do Marys A equipe do Marys Olha a equipe do Buquim, mais uma vez no ataque Olha o Renan, todo gol Imbaduária Chega a defesa do Graúna Joga para escanteio Siga e compartilhe o programa O programa mais cresce do Estado Vem com a gente Siga também o nosso canal do Youtube O programa Leandro Gatti e você Todas as entrevistas Todos os jogos, o melhor do esporte para você A equipe do Buquim vai vencendo pelo placar de 1 a 0 Gol marcado pelo Renan Quem escanteia, seu favor Olha o levantamento para a área A pasta, a defesa É lateral para a equipe do Graúna Olha o Graúna no ataque, buscando gol de empate Chega, Leão Vitor Marco, falta Arbitrase, está pegando falta de ataque Aí o goleiro Renan Vale essa bola para a frente Corta a defesa do Graúna O Muquim chega no ataque Chega o toque de mão Olha a pressão do Muquim A defesa do Graúna Tentava estar jogando A equipe do Graúna chegue no ataque Corta João Vitor Vamos fazer o programa Leão do Gato e você Cada vez mais forte Levando o esporte Dentro para dentro da sua casa Em qualquer lugar Seja no Na sua casa, no seu apartamento Na rua Conversando com os amigos O programa Leão do Gato e você Diretamente do Instagram Está ao vivo Toda terça-feira Com grandes entrevistas Buscava o Graúna O ataque Parado com falta Tem uma falta boa A seu favor Vai levantar essa bola na área A equipe do Graúna Desce para o ataque Em busca do gol de empate Olha o levantamento para a área Raspado de cabeça Corta a defesa Escanteio A equipe do Graúna Ainda segue em busca do gol de empate Vai para o ataque com tudo Autorizuado Levantamento para a área Passou no mundo de cabeça Bateu, bateu Corta João Vitor E vem para o ataque Olha Na velocidade A bola sobra O árbitro dá vontade E vai de área Corta a defesa Joga para escanteio Contra-ataque veloz A equipe da equipe A torcida vai à loucura Fazendo a sua festa Arbitragem de cabeça Arbitragem de cabeça Deu tiro de meta E aí cartão amarelo Para o camisa Para o camisa 14 A equipe do Buqui Arbitragem de cabeça Arbitragem de cabeça Arbitragem de cabeça Ismael Ismael Grande Ismael Abraço a todos vocês Boa noite a todos Vem aí Vem aí descendo a equipe do Buqui Mais uma vez Olha a Renan Valeu todo gol Trabalhando a bola Trabalhando a bola Com o Belo Estádio O ataque Olha o Buqui Renan Vale atrás Vem trabalhar a bola A torcida pede pauta Falta Coletão em cima Do árbitro Helder Aí você vê a torcida gritando Vai tomar suco de caju O árbitro Helder Mais um cartão amarelo Na mão Agora para o camisa 8 Da equipe do Grauna Olha o Buqui Levantamento da área Forta defesa do Grauna Agora vem em busca do ataque Tentava jogar de velocidade Pressão do atacante do Grauna A bola vai ficando Com a equipe do Buqui A disputa de bola Recebeu o zagueiro do Grauna Fazendo lançamento para frente Pressão da equipe do Grauna Em busca do gol de empate E vem trabalhando a bola Olha a equipe do Grauna No ataque Tentava a tempo Para pegar a mão Agora quem desce a equipe Esquenta o jogo Nesse segundo tempo Aí vem descendo A equipe do Buqui Arbitragem Pede pauta O atleta do Buqui Arbitragem Fala que não foi E vem o Grauna Para o ataque Invade a área Tentava Devolução Arbitragem Arbitragem Tá pegando Falta de ataque Venha para o programa Pega toque de mão Pega toque de mão Do atleta de Buqui Aí João Vitor Bate para frente Bolte Briga por ela Aí Renan Autor do gol Trabalhando a bola Linda jogada Olha o Buqui Invadiu na área É Tiro de meta E tem aí Alteração dupla Na equipe do Grauna Quero mandar um abraço Aqui para a vitória Atleta do São Bernardo E a todo o povo De São Bernardo Do campo Cidade paulista ABC paulista Abraço a toda a equipe Feminina do São Bernardo Siga o nosso programa Leandro Gatti E você O programa que mais cresce Olha aí Renan O autor do gol A equipe do Buqui Vem descendo Corta a defesa Do Grauna Vamos chegando Aos 20 minutos Desse segundo tempo E o Flacar Segue Buqui 1 Gol de Renan Grauna 0 Copa Sul 2022 Aí o Bandeirita Marcando Luiz Paulo Finalizando Cabote Saído Olha o Grauna Ataque Segue em busca Do gol de Pátio Lida jogada Chega E o Bipo Corta Pressão da equipe Do Grauna Na saída de bola Olha o gol Está filhando o campeonato A envelhecendo a equipe Do Buqui Aí você vê gol Renan Autor do gol Jogada individual Embade a área Olha Olha Renan As marinhas Jogada Vai 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 O que é isso? 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 O esporte até você Seja onde você estiver O programa Leandro de Garça E você vai estar lá Então vem com a gente, compartilhe Vamos fazer cada vez mais forte o programa Esportivo que mais cresça no estado Autores do ar Levantamento pra área Faz direto nas mãos do goleiro Aí o atacante pode tentar brigar por ela Ganha na raiva, ganha na bolsa Chega, deixando o grau na porta Bate pra frente o zagueiro do grau na Olha aí grau na Bate pra frente o zagueiro do grau na Ataque A bola serve Pede o domínio na taqueta do grau na Relatera o paletito do muqui E a equipe do grau na Vai em volta do gol de baixa Qualquer coisa Vou descertar o lugar individual Parado pela defesa do grau na Que pede lateral para a equipe do muqui Vai em volta do grau na taqueta do grau na E vem descendo aqui pro grau na E vem descendo aqui pro grau na Tá no prejuízo do placar Corta, corta a mão Grau na no ataque Tenta cortar a defesa do muqui Pressionado pelo atacante do grau na Grau na todo no ataque E olha a equipe do grau na No ataque líquido de futuro No ataque líquido de furo No ataque para a Quarta defesa Tentaram mais uma vez É tiro de meta Para esse tipo do muqui Tenta OTOR Olha que cobre a onda, pede para o Boquim, não dá, sentado, cruzamento, pega errado, fica nas mãos, passe para o goleiro do Boquim. Mais uma alteração da equipe do Graona, também vai descer a equipe do Boquim. Vai sair no caminho da 14, uma grande partida, vai sair no caminho da 11 da equipe do Boquim. Vai entrando de aqui. Vai entrando de aqui. Vai aí o Boleiro Hernando, rebate a bola para frente. Vai descer aqui para o Graona, para o ataque. Trabalhando a bola. Está no perigo, indo para cá. Porta de ouvido. Aí você vê, todos trabalhando a bola. Jéssico, bate a bola para frente. A equipe do Boquim, massagem com tudo. Jéssico, a bola. Mássico, pegando as pautas. Vem trabalhando a equipe do Boquim. Aí é sempre o placar de um a zero Aí é feito o trabalho Coluna a bola mais atrás Finada e jogo Costa, defesa do Graona Recupera Aí tem o Revolta Olha o Graona Buscando gol de parte de qualquer curso Coluna a bola e o Paulo Marca lateral a favor da equipe do Muki E o placar segue O Muki 1 Gol marcado pelo Renan Olha o levantamento da área A bola atrás em linha de fundo É apenas tido de meta para o goleiro Renan A torcida vibra A torcida vibra Versão jovem Wilson Atacante da equipe do Muki Aí ele não vai para frente Bota, defesa Solvido Aí a equipe do Muki trabalhando a bola Copa 1, 2022 Copa 1, 2022 O atacante do Muki 1, 2022 O atacante Renan Vai estar o outro atacante Wilson Nobre garoto De apenas 20 anos E o ataque do Muki 1, 2022 Aí seus ricos Montando a bola para frente Bota o marqueiro do Grau Corso Corte o Muki 1 omina o Q2 E o botão do Muki 1 Tem time do Grau Olha a equipe do Graúna no ataque Fechada a defesa do Muki A faixa Olha a equipe do Graúna Trabalhando a bola O cruzamento na área Corta em movimento A equipe do Muki Vem com ataque Meloia Atrás da passada A defesa do Graúna Se recompõe Vem Jefferson Lateral Na equipe do Muki Ele que é zagueiro de origem Improvisado E aí Música Olha o fundamento da área A descendo a porta Pressionando o ataque do Graona Bateu, bateu na área Agora bateu Pra fora Desperdiça Uma grande oportunidade Foi o atleta do Graona Uma grande oportunidade Próximo a pequena área Dependida pelo Moreno Renan A bola passa Raspando Atrás e direita Do goleiro do Duque Aí bate e volta pra frente O Wilson vai brigando por ela Aí você veja quem? Olha o equipe do Duque lá atrás O Wilson vai brigando por ela O Wilson Quarta defesa do Graona Agora vem descendo o contra-ataque Vem buscando o contra-ataque A equipe do Graona Vai voltando a equipe do Duque Olha trabalha a bola De pé em pé No ataque A equipe do Graona Buscando o gol de empate Bate o gol Pega pra praça A bola vai sobrando Nas mãos do eu E o Renan Vai pra frente Vai pra frente Não invadiu a área Bola e espalha a bola Pé de pênalti Abstraio e pé de pênalti O arco manda seguir Pressão do Graona Pressão da equipe do Graona Agora vem descendo o contra-ataque Aí o Wilson Pé de pauta Abstraio e manda seguir O jogo vai ficar aberto É lá em cá É lá em cá É lá em cá E nesse final Olha a pessoa Da equipe do Graona E a gente tem Vem a oportunidade De passar o placar Pé de pênalti Pé de pênalti Pé de ladrão No campo de atalho Pé de ladrão No campo de atalho Pórem aqui do Graona Cruzamento da área Sentado Pra trás Agora só não Sai do jefinho Vem descendo a equipe do Luquim Vinha descendo Reparado com falta Vem descendo a equipe do Graona Pode chegar nos 30 minutos 10 segundos Tempo Vem descendo Aí a gente pega Dando cartão Vai apagando o Graona Olha Peço desculpa A falha aí Na nossa transmissão Agora vem descendo a equipe do Graona Quero pedir um pouco da Desculpa Na falha da Da nossa transmissão aqui Olha o Graona no ataque Corta a defesa Pressão do Graona Olha a equipe do Graona Olha a equipe do Graona no ataque Arbitragem Tá pegando falta E pode levar perigo E pode levar perigo A equipe do Graona Segue em busca do gol de empate Que E pode levar perigo E pode levar perigo Autorizou a levantamento para a área Foca de cabeça Cabeceou sozinho A bola vai passando à direita Do gol do goleiro Renan Aí o goleiro Renan repõe essa bola para frente Olha a equipe do Graúna trabalhando a bola Agora em busca do gol de empate a qualquer custo Vai descendo Com velocidade para o ataque Olha e bateu Pegar sobra O volante do Graúna Bate de primeira A bola sai à esquerda do goleiro Renan Copa Sul 2022 Muki 1 Graúna 0 ICV Bolt Brigando pela bola Marcação Recupera a equipe do Graúna A bola vai somando com o zagueiro João Vitor Bate para frente Vamos se aproximando dos 40 minutos desse segundo tempo Onde a equipe do Muki vai vencendo pelo placar de 1 a 0 Gol marcado no início do segundo tempo pelo atacante Renan A Yave traz Pega mais uma falta Um jogo com muitas faltas E vem descendo a equipe do Muki Olha o Wilson Trabalhando a bola Olha o levantamento para a área ICV Bolt Tentava o domínio Não tem A bola ainda sobra com o Jefinho Tentava a batida De primeira O lateral da equipe do Muki Agora vem descendo a equipe do Graúna para o ataque Olha a equipe do Graúna trocando passes Linda jogada individual Invade a área A bola fica viva Cruzamento para a área De primeiro bate Explode na barreira Na defesa A bola sai A defesa do Muki Cria uma barreira Na frente da sua área A bola explode Vai para a linha de fundo Pressão em cima da arbitragem Pedindo uma possível penalidade O árbitro apenas está marcando O escanteio para a equipe do Graúna Olha o cruzamento para a área Corta a defesa do Muki Vai sobrando no ataque Com a equipe do Graúna Mais um cruzamento Corta de novo a equipe do Muki ICV Bolt Vai brigar por ela Corta o volante da equipe do Graúna Joga para a lateral 40 minutos jogados Desse segundo tempo Olha a equipe do Graúna Tentar o lançamento A bola muito forte Fica nas mãos do goleiro Renan Olha a equipe do Graúna Trabalhando a bola João Vitor Ganhando a rasa Ganhando a força Aí você vê o atacante Wilson Tentava a jogada com o Bolt Vai saindo o goleiro do Graúna Corre a bandeira Corre a bandeira Ele tem o motor Corre a bandeira Corre a bandeira Corre a bandeira Estou errando demais Corre a bandeira Corre a bandeira Corre a bandeira Aí a arbitragem Da cartão amarelo Corre a bandeira Centro Participação dos 40 minutos Aí o Bandeira está marcando impedimento E o braço Final de jogo A equipe do Muki Vence pelo placar de 1 a 0 Gol marcado pelo atacante Renan Um abraço a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Siga e compartilhe o programa Leandro Gatti e você O programa que mais cresce no estado Vem com a gente Vamos fazer cada vez mais forte O programa Leandro Gatti e você Acabamos de ver Muki 1 Gol marcado pelo Renan Graúna 0 Próximo jogo agora É Itapemirim Então um abraço a todos vocês E até a próxima